A civilização egípcia antiga desenvolveu-se no nordeste africano, nas margens do rio Nilo, entre 3.200 AC, Unificação do Norte e Sul, a 32 AC, Domínio Romano. Como a região era desértica, o rio Nilo ganhou uma extrema importância para os egípcios. O rio era utilizado como via de transporte, através de barcos, de mercadorias e pessoas. As águas do rio Nilo também eram utilizadas para beber, pescar e fertilizar as margens, nas épocas cheias, favorecendo a agricultura. A sociedade egípcia estava dividida em várias camadas, sendo que o faraó era a autoridade máxima, chegando a ser considerado um deus na terra. Por esta razão, o Egito era um estado teocrático, governo de base divina. Esta base era sustentada pelo trabalho e impostos pagos por camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. Os escravos também compunham a sociedade egípcia e, geralmente, eram pessoas capturadas em guerras. Trabalhavam muito e nada recebiam por seu trabalho, apenas água e comida. A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura, que era realizada nas margens férteis do rio Nilo. Os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e o artesanato. A religião egípcia era repleta de mitos e crenças interessantes. Acreditavam na existência de vários deuses que interferiam na vida das pessoas. Cada cidade possuía seu deus protetor e templos religiosos em sua homenagem. Como acreditavam na vida após a morte, mumificavam os cadáveres. Os corpos dos faraóis eram colocados em tumbas monumentais, como, por exemplo, as pirâmides, com o objetivo de preservar o corpo para a vida seguinte. Esta vida seria definida, segundo crenças egípcias, pelo deus Osíris em seu tribunal de julgamento. O coração era pesado pelo deus da morte, que mandava para uma vida na escuridão aqueles cujo órgão estava pesado, que tiveram uma vida de atitudes ruins, e para uma outra vida boa, aqueles de coração leve. Muitos animais também eram considerados sagrados pelos egípcios, de acordo com as características que apresentavam. A escrita egípcia também foi algo importante para este povo, pois permitiu a divulgação de ideias, comunicação e controle de impostos. Existiam duas formas de escrita, a demótica, mais simplificada, e a hieroglífica, mais complexa e formada por desenhos de símbolos. Uma espécie de papel chamada papiro, que era produzido a partir de uma planta de mesmo nome, também era utilizado para escrever. A civilização egípcia destacou-se muito nas áreas de ciências. Desenvolveram conhecimentos importantes na área da matemática, usados na construção de pirâmides e templos. Na medicina, os procedimentos de mumificação proporcionaram importantes conhecimentos sobre o funcionamento do corpo humano. A observação dos astros levou-os a elaborar um calendário de 365 dias e dividir o dia em 24 horas e a hora em 60 minutos.